Eduardo, não contou, você está maravilhosa de apresentadora. Ai, Tati, você é minha amiga, não vale. Tá bom? Você é minha amiga, não vale. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Quando, aí rolou o convite um dia, muito aleatoriamente, o Eduardo postou alguma coisa no Instagram dele, depois da live do cabaré, e eu comentei, e ele colocou embaixo assim, só faço a live dia dos namorados se você apresentar. E eu falei, cara, eu queria tanto que ele fizesse a live, né? E eu achei que ele estava brincando. Aí eu falei assim, uai, fechado, vamos fazer. Só que eu não achei que ele ia levar aquilo a sério, né? Achei que a gente estava brincando ali naquele momento, que não ia passar de uma brincadeira. Até eu ir na casa dele um dia, e cheguei lá na casa dele, ele virou pra mim e falou assim, ué, sério, tá? Eu quero que você apresente a minha live, blá, 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 blá. E ele sempre quis, eu e mais uma. Ele queria fazer diferente do que estava todo mundo fazendo, enfim. E depois daquele dia, gente, ele conseguiu tirar a paz da minha vida, porque o Eduardo, ele é uma pessoa muito exigente quando se trata do profissional, assim. Ele é muito exigente com tudo que ele faz em questão da carreira dele, tá? Assim, cara, ele é exigente com músicos, com becky, com cenário, com luz. Ele vê uma luz queimada. Eu lembro quando eu trabalhava com ele, né, anos, anos atrás. Por exemplo, tinha uma luzinha no cenário queimada, assim, tinha acontecido alguma coisa. Cara, ele chamava na hora e ele falava, tem uma luz queimada lá. Aquilo incomodava ele. E ele é muito, assim, observador. E aí, eu comecei a ficar assim, cara, eu vou fazer a live do Eduardo. E nós dois, eu e o Eduardo, a gente já fez muita coisa junto, né? Assim, e tudo que a gente faz, a gente é muito profissional, assim. Eu levo, eu trabalho com ele como se eu fosse apresentar uma live de qualquer outra pessoa, assim. E ele também me trata como, não como irmã, mas como profissional também. E naquele momento, gente, eu me cobrei muito pra live dele. Porque eu sabia que ele é uma pessoa exigente, entendeu? E eu sabia que ia ter muitas pessoas assistindo. Era um público muito grande. Ele, gente, a estrutura da live do Eduardo, vocês não acreditam que foi. Estrutura de DVD, uma coisa muito legal, sabe? O cenário perfeito, maravilhoso. Quem ainda não assistiu a live do Dia dos Namorados do Eduardo, tá lá ainda no canal dele, que é... Cantor Eduardo Costa. Vai lá e assiste a live. Essa live ficou muito perfeita, assim. A live é sem defeito. É uma coisa sensacional. Só que eu, cara... Vocês pensam quando deu a semana da live? Ai, gente. Aí, pensando, pensei na roupa. Porque isso tudo faz parte, tá? Quando você vai se apresentar... Por isso que eu falo, assim, talvez seja até uma dica pra você que vai pra uma entrevista de emprego ou que vai dar uma palestra ou que vai... Entendeu? Alguma forma de se comunicar, tem várias coisas que te dão segurança. Então, eu vou te falar a minha parte, tá? A roupa que eu estou vestida, ela tem que me passar segurança. Segurança o quê? Por exemplo, eu quero estar com uma roupa confortável, que eu não tenha medo que nada aconteça. nem que um decote fica muito exagerado ou, se for um vestido, que o vestido me deixe, sabe, vulgar. Enfim, isso é eu, tá? Não acho errado quem faz, não. É eu que não quero ficar desconfortável. Eu não quero que... Pôr um vestido, por exemplo, que chame mais atenção do que o que eu estou falando, do que a minha credibilidade, do que é isso, que é aquilo. É eu, na minha cabeça. Então, eu pensei na roupa, uma roupa que fosse bonita, elegante, que combinasse, o cenário já era muito colorido, eu queria pensar na roupa. Então, isso pra mim é importante. Maquiagem, quando eu falo com vocês, assim, ah, eu mesma faço a minha maquiagem, é por quê? É porque eu estou muito acostumada a me maquiar. Então, quando eu faço minha maquiagem e eu gosto, isso também me traz mais segurança, entende? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. E aí, por exemplo, eu estou segura com a minha roupa, que eu estou me sentindo bem com ela. Eu estou com uma maquiagem que eu estou me sentindo bem com ela. O cabelo e tal, já é uma parte que eu estou segura. Aí vem a outra parte. Você, se você estudar o que você vai fazer. O que você vai fazer? Ah, eu vou, por exemplo, né? Eu, como apresentadora de live, você vai fazer propaganda dos patrocinadores. Então, você tem que saber o nome dos patrocinadores, o que eles querem que fale, blá, 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 blá. Então, você tem que estudar. Os patrocinadores do Eduardo, eram coisas bem assim, por exemplo, era laboratório. Então, coisas assim, delicadas de se falar, sabe? Que não dá pra ficar errando, sabe? Quando é aquele negócio assim, não dá pra errar. Era, tinha o sorteio. Enfim, era muita coisa. Gente, quando eu na semana, eu juro pra vocês, eu comecei a perder o sono. Eu comecei a ficar ansiosa. E falei, meu Deus do céu. Ai, foi uma semana. Começamos a semana e tal. Aí, já tinha escolhido a roupa, feito tudo. Tô estudando. O Caeta, meu marido, que organizou a live. Então, ele me mandava tudo. E tal. Aí, faltando três dias, a gente pegou a Shirley. E a Shirley foi apresentar a live comigo. Então, nós duas começamos a trocar as figurinhas. Blá, 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 blá. Mas ela tá muito acostumada, né? Com tudo isso. E eu, pra mim, era um momento, assim, de tudo muito novo. E, gente, eu comecei a não dormir, passar mal, da dor de barriga. E tudo que vocês imaginaram. Tudo que vocês imaginaram. Crise de ansiedade. E eu não... Sabe? Muita coisa. Aí, quando deu no dia da live. Gente, o dia da live. Ah, eu vou contar pra vocês. Aí, eu lembro, assim. Um dia anterior da live, a gente, tipo, passou um som aqui em casa. Pra quem não sabe, a live do Eduardo foi aqui em casa também. E a gente passou um som, assim, sabe? E aí, eu e a Shirley conversando. Como que a gente faria a abertura. Aí, ela resolveu que a gente falasse uma poesia no início, né? Um verso, assim. E aquilo, blá, blá, inventando mais moda. E aí, ô, Shirley, eu vou matar você. Porque, ao invés de você facilitar a minha vida, você tá acabando comigo. E, enfim. Foi um grande desafio. Deu na hora, gente? Eu juro pra vocês. Aí, tinha um lugar, assim, onde a gente ficava em pé. E tinha um telão em frente. Esse telão, quando começou a chegar o horário, por exemplo, faltando 10 minutos, ele começou a ser um reloginho. E lá, ficava, assim, tipo assim, faltando 9 minutos. 5 minutos. Quando foi faltando 1 minuto. Puta que pariu! Aí, e eu que comecei, né? Aí, a câmera era focada em mim. Aí, o cara, o Leandro, que tava organizando, falou comigo, assim, na hora que der zero, você pode meter bronca que você tá ao vivo. O que que foi? O que que foi? Você pode meter bronca que você tá ao vivo. Gente, eu posso falar com vocês. Eu olhei, quando deu, faltando 10 segundos, 9, 8, 7, 6, ó, eu tremei. Vocês não acreditam. Foi um grande desafio. E aí, quando só zerou, só vi minha carona lá no telão. E aí, filho, eu fiz as minhas orações antes, né? Eu entrego tudo pra Deus, tudo que eu vou fazer. Coloco tudo nas mãos de Deus. Eu sei que Deus, né, tá na frente e é essencial. Mas você também precisa fazer a sua parte pra dar certo. Então, eu, quando zerou, na minha mente só vem assim, cara, eu, eu, eu tô pronta. Tô pronta e vamos lá começar. E realmente, eu sou crítica demais. Então, se vocês me falarem assim, nossa, porque a gente recebe mensagens, né? Não, Sarah, você foi ótima, eu adorei e tal. Eu, com o meu senso crítico e, claro, eu acabo olhando mais os defeitos do que as qualidades, eu me critico muito. Ainda tem muita coisa que eu acho que, que eu tenho que aprender e que eu venho me aperfeiçoando a cada live. Porque é uma coisa nova pra todo mundo, né? Então, todo mundo tá aprendendo um pouco sobre o que fazer numa live, como se portar, enfim. E, e até então, eu tinha, todo mundo que eu via apresentando live, era, eu tava até vendo uma live esses dias, não sei de quem, e era uma, uma, uma mulher, apresentando muito, maravilhosa mulher, e ela, mas ela era, tipo, muito tranquila, assim, tipo uma jornalista passando uma informação, mas sem muita coisa. Aí eu falo, seu, gente, eu sou a pessoa mais reganhada do mundo, né? Porque eu falo uma traieira, eu dou risada alta, eu, 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 eu brinco demais, eu sou assim, então, é uma personalidade minha. Quem me contrata hoje pra fazer uma live, sabe que eu sou assim, que eu sou muito, eu, eu não, eu não, eu não tô ali, assim, como uma jornalista pra passar só as informações. Eu também, porque é dar meu show lá, eu acho, é tipo isso, é tipo isso, assim, eu também tô afim de dar meu show aqui hoje, mas não é, porque eu sou muito eu ali naquele momento, mas foi desafiador, viu, gente, quando terminou, quando terminou a live, vocês não acreditam, não é que eu xinguei, assim, porque eu tenho essa mania, às vezes eu fico tão estressada, quando termina e deu certo, mas eu xingo, assim, vocês não acreditam, não, ô Valentina, o que você tá fazendo? Vocês não acreditam, não, eu xingo, eu falo, e aí a gente dá aquela, graças a Deus, e aí foi legal demais, foi muito bom, mas me deu dor de barriga, gente, no dia, dor de barriga, dor de barriga, frio na barriga, aquilo, assim, que dá, né, às vezes as pessoas veem, assistem de casa, pensam assim, nossa, ela tá tão natural, parece que ela faz isso, né, todo dia, mas não é, porque, assim, por dentro, a gente tá, mas a gente precisa fazer, então a partir do momento que você tá ali, tem que fazer, bota pra fazer mesmo, mas, no final deu certo, depois disso, eu venho fazendo várias lives, já fiz, né, algumas, tô muito feliz em fazer, é, tem muita gente que manda até direct, duplas, cantor, é, sei lá, banda, e, é, perguntando, depois eu vou deixar até aqui o contato da Carla, nem sei se ela tá me assistindo, que eu tô aqui falando umas bobagens, ela nem sabia que eu ia entrar aqui, é com ela, tá, que aí a gente vê tudo direitinho, mas eu tô adorando fazer, tá sendo muito legal, uma experiência incrível, e é aquilo, uma coisa que eu não me imaginava fazer, eu aprendi, então, tem muita coisa que você olha pra você hoje, fala assim, cara, mas eu não sei fazer isso, mas você já se propôs a aprender, entende, assim, você já se colocou, cara, eu não sei fazer, mas eu posso aprender, e eu acho que esse é o grande diferencial de, de qualquer pessoa que tá disposta,